Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Molha e hoje estamos aqui na Vila da Luz para vos contar um pouco da sua história. A Vila da Luz fica localizada entre Burgau e Lagos. É uma das principais localidades ao oeste do Algarve, que atrai a maior parte dos turistas estrangeiros aqui para esta zona. Mas não é só disso que a Luz é feita. Com esta extensão de mar aqui, saíram muitos homens no século XIII e XIV para a pesca da sardinha e para a pesca do atum. No século XV, quando se deu o maior boom a nível social e mesmo também da indústria pesqueira, saíram também daqui vários homens para a pesca da baleia. A história da Luz remonta a alguns séculos antes disto. Foi descoberto aqui no século XIX um complexo termal com balneários romanos aqui mesmo na Vila da Luz. Para além disso, foi também descoberto aqui tanques de salga de peixe. O que queria dizer e justificava a posição que a Luz tinha perante a indústria pesqueira aqui no oeste do Algarve. São muitos os atrativos que a Vila da Luz oferece. Atrás de mim temos a Rocha Negra, chamada assim pelos locais. Trata-se de um filão vulcânico que veio parar aqui desde a Serra de Monchique até ao mar. A Puente, temos esta maravilha, temos a Fortaleza da Luz. Uma edificação construída para proteger tanto a Vila como a Igreja da Luz, que vamos ver a seguir. Para além destes pontos históricos muito importantes aqui na Vila da Luz, nunca nos podemos esquecer de outro aspecto muito importante que atraia a maior parte dos turistas para cá. que é a praia, este areal fantástico e também do nosso lado esquerdo temos os bares, a vida noturna, tudo o que a Luz oferece de melhor no verão. Música 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 Música